Fala galera, aqui é o Diogo Rosa, quero convidar vocês para conhecerem o canal Mais Histórias. Vai no meu canal, Diogo Rosa TV, e aí você confere também o que eu faço. Então galera, se inscreve no canal Mais Histórias, ativa o sininho, compartilha os vídeos, porque vale muito a pena mesmo, viu? Beijão e até a próxima! E aí galera, sejam bem-vindos ao Mais Histórias, e hoje eu venho trazendo para vocês um tema que foi muito pedido aqui no canal, a história da língua francesa. Mas antes disso, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar, que isso ajuda muito na divulgação, beleza? O francês é a língua românica com cerca de 136 milhões de falantes nativos no mundo. É a língua oficial em 30 países, que possuem como língua mãe ou segunda língua. É a segunda língua mais estudada do mundo, com cerca de 200 milhões de estudantes, ficando atrás apenas do inglês. É a língua oficial em todas as agências da ONU e em grande número de organizações internacionais. Entre os séculos XVII e XX, como resultado das ambições coloniais da França e da Bélgica, o francês foi introduzido à América, à África, à Polinésia, ao Sudeste Asiático e ao Caribe. A maioria dos falantes nativos vive na França, o resto na província do Quebec, no Canadá, assim como na Bélgica, na Suíça, em Mônaco e em Luxemburgo. A maioria dos que falam francês como segunda língua vive na África. Resumidamente, o francês descende do latim falado através do Império Romano. Seus parentes mais próximos são as demais línguas de Oíl e as línguas crioulas, baseadas no francês, que são mais recentes. Seu desenvolvimento também foi influenciado pelas línguas celtas, nativas da Galia, antes da chegada dos romanos. E pela língua dos invasores francos, após a partida dos romanos. Não se sabe muita coisa sobre os gauleses e suas diversas tribos. No século II, a região que conhecemos hoje como França, era conhecida pelos romanos como Galia, porque era a terra dos gauleses. Não havia nessa época uma união linguística nessa região, havendo um grande número de línguas e dialetos célticos. Peraí que eu acabei de receber uma mensagem, peraí. Ih rapaz, César quer que a gente invada a Galia correndo, vambora, vambora, vambora. O Império Romano conquistou toda a região e logo o latim passou a fazer parte da vida daqueles povos. Ser capaz de falar latim era sinônimo de status social, oportunidades econômicas e poderia trabalhar para o governo. Olha, vocês não precisam se preocupar porque dentro do Império Romano tudo funciona mais perfeito a diplomacia, se é que você me entende. Com o passar dos séculos, uma mistura entre gaules e latim se tornou mais comum. Até que o latim se tornou predominante e com isso a língua dos gauleses desapareceu. O povo passou a falar o latim vulgar, uma forma vernacular, que era diferente da língua formal escrita. E isso se modificava de região para região do Império Romano. O Império não durou para sempre e como sabemos, ele foi se enfraquecendo. As invasões bárbaras batem as portas de Roma. As invasões começam por volta do século IV. Esses povos germânicos gradualmente foram tomando os territórios do Império. Com isso, a galha inteira passaria para o domínio dos povos invasores. A queda do Império acelerou as diferenças entre os dialetos regionais. O dialeto do Norte que sofreu mais alterações por estar em contato com as línguas germânicas dos francos falada pela elite. Os francos falavam tanto a língua franca quanto os dialetos provenientes do latim. O francês que se desenvolveu desses dialetos recebeu, deste período, um total de 550 palavras provenientes do franco. 13% do total. E esse fenômeno influenciou muito a fonologia da língua. O francês, de fato, é diferente foneticamente das línguas latinas. Os dialetos provenientes do latim cresceram nesse período dentro das diversas línguas que haviam na região. O francês antigo, que era falado nos territórios dos francos, foi responsável por germanizar as línguas românicas da região. Em breve, essa nova língua, fruto do desenvolvimento do tempo da língua franca e as românicas, se tornaram a língua de Oïl. Um desses dialetos, o Francian, pertencente à língua de Oïl, era falada em uma pequena região, no entorno de Paris. Esse nome, Francian, é a origem da palavra moderna do idioma francês. A língua dos nobres era o franco. O latim era a língua da escrita e o povo falavam diversos dialetos. Com o passar dos séculos, a nobreza passa a falar o Francian. Sobre o reinado de Luís IX, o Francian ganhou o prestígio e passou a ser adotado pela alta classe, sendo adotada nas cidades ao redor do reino. Esse aqui é pra doce, esse aqui é pra grãos e esse aqui é pra inferno do bucho. A população no geral ainda falavam diversos dialetos. O latim continuava a ser uma língua da educação, da leitura, das cortes e do mundo católico. No governo de Felipe IV, o francês passou a ser usado como linguagem oficial de documentos e de governo, passando assim a segunda língua escrita a ser usada, junto com o latim. Durante o período que representa o francês médio, a língua sofre muitas transformações, principalmente na pronúncia. Durante a Renascença, a influência cultural italiana fez com que mais de 8 mil palavras do italiano entrassem na língua, restando 800 palavras desse período nos dias atuais. No reinado de François I, foi ordenado que se passasse a usar o francês no lugar do latim. A igreja foi contrária a essas mudanças, mas não tinha muito o que ser feito, não obtendo êxito. Com a criação da imprensa, mais pessoas poderiam ler em francês. Livros eram produzidos mais rápidos, substituindo os antigos e lentos copistas. No século XVII, o francês tomou o lugar do latim como língua do mundo católico e da Europa. Neste mesmo período, foi lançada a gramática francesa, gerando um padrão do francês. A Academia Francesa foi fundada em 1635, com a missão de promover o francês padrão e preservar a língua. Mesmo com todo esse progresso, poucas pessoas falavam francês, sendo a maior parte da população falando dialetos diversos. Em 1880, a educação universal foi estabelecida, sendo o francês a língua da educação, a única permitida para ser falada dentro das escolas. No século XVIII, o francês se tornou uma língua da diplomacia internacional e de documentos internacionais, ganhando um status como o inglês é hoje. De fato, o francês era a língua mais importante até o início da Primeira Guerra Mundial. Graças ao imperialismo francês, a língua se espalhou pelo mundo, tendo o Império Francês alcançado a segunda posição no século XX, perdendo apenas para o Império Britânico. Essas colônias não existem mais, entretanto, a língua permaneceu. E aí, ficaram com vontade de aprender francês? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquela curtida no vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho